Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. Olha, nós vamos conhecer agora o que é considerada a maior taça de espumante do mundo. Ela vem lá de Garibaldi, nada menos do que todas as princesas e rainhas da Fena Champ, da grande feira que tem, do grande evento que tem lá em Garibaldi. Clóvis, me conta uma coisa, você que fez essa maior taça de champanhe do mundo, como é que é isso? Essa taça foi uma solicitação da Fena Champ, que eles pesquisaram no livro do Guinness, e existia uma taça com um metro e meio de altura, com 16 litros de espumante. E aí eles solicitaram para nós a possibilidade de se produzir uma taça maior, com maior capacidade, para ser escrita no livro dos recordes. Então nós produzimos essa taça e ela concorreu ao livro, foi feito o enchimento dela durante a festa. Quantas garrafas de espumante, Garibaldi? 140 garrafas. Na realidade, eles não colocaram até em cima, eles colocaram em uma altura que ficou bonito, que ficou legal, bacana. E coube 140 litros. 139, 140, uma coisa assim que foi. O que eu fiquei impressionado, isso aqui, se alguém imagina, isso aqui, é vidro, vidro mesmo. E como é que faz o transporte para vir de Garibaldi aqui? É, não foi fácil, foi, nós tivemos que estofar ela toda, botar espuma em cima, ao redor, e a gente veio aqui na torcida, a gente não sabia se ia chegar inteira, mas enfim, está aí a taça. E aí as princesas vão tomar um golinha, vão tomar um golinha na chá. Aproveita que tem a feira aqui do lado da Expo Vines e toma aí. Ah, do vinho, exatamente. Então tá aí. Obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado. Mais um recorde do Guinness, a maior taça de champanhe do mundo, é isso? É isso, hoje está no Guinness, está registrado. Tá bom, a gente continua até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade.